5 Mastins Tibetano Enfrentam o Leopardo das Neves O Mastin Tibetano, ou Tibetan Mastiff, é uma das raças de cães mais raras do mundo e difícil de ser encontrada fora da China, seu país de origem. Seu porte elegante e pelagem abundante, além do seu tamanho gigante, fazem com que o Mastin Tibetano seja uma das raças mais imponentes de todas. Seus poderosos latidos e a aparência de leão fazem com que muitos paguem verdadeiras fortunas para trazerem esses animais da montanha para mansões e palácios. Um filhote dessa raça já foi vendido por R$ 2.700.000 na China. Bom, por ser um cachorro de grande porte, é muito utilizado como cão de guarda devido ao seu temperamento leal e corajoso. Veja 5 Mastins Tibetano Enfrentando o Leopardo das Neves Deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos. Obrigado!